Quem é de verdade vai prevalecer Partindo meus planos é ver meus mano vencer Sua minha parte, não tem quem me espare Deixar comigo, nova expressão, minha composição, minha trajetória Mocota plantando um sapatina maciota Fiz meu caminho, eu mesmo que inventei a rota Na contramão do anação que limita o patriota Tote uma notícia, quem gosta de mim Péssima notícia, quem quer o meu filho Nem melhor, nem pior que ninguém Só não compare-me Realização pra quem sonha comigo Pesadeiro pra comédia e justiça Só espero que essa geração doente se saia Sabe que tu não é mito, pelo contrário imitou Minha tua fase se o castigou, pulou na sonoridade Resposta pra quem me imitou Me tirou em sua sangue, mas gritou Depois dessa trece se irritou Mas o que liberta é a verdade Exposição da luta, banca formada Eu não me esqueço de quem esteveu a mão Quem dera teu coroa nessa hora Pra acompanhar minha evolução Ausência, lidei, muito aprendi Presença, minha cota sempre está aqui Excelência, às vezes não é nota, é companhia Dinheiro, banca, momentos, mas não confrasei Consolir, dividir que é complicado Assumir Faço o convite, sai fora daqui Faço o disfarço, contato Lava rápido, assinante de contrato Quem é de verdade vai prevalecer Parte dos meus planos é ver meus mano vencer Sua minha parte, não tem quem nos pare Derrota, viu, anota ao redor de nós Plantamos, regando, trampando É hora de correr, nós não paramos de correr Senta que passou veloz Sobe o vento Já me senti limitado do quanto é ruim Foda, nunca tô presente quando falam de mim Uns, criticam, dali, nós trabalhamos aqui Achamos que era tudo, era só um teste Dividimos o tá mais que mérito, divide o cash Placo, banca com coisa no lucro Muito contato, mas seleciono quem provará os frutos Nós deixamos o vácuo Quem tá de sóio no nosso produto Acostumado sem pênis Por isso não me iludo agora com o que vem Vem, pode, vá que tem Conscientizado, falo se for pesado sem fazer refém Já te enfi lá embaixo, minhas pernas correu, eu precisei de ninguém Situações da vida, momentos que permite ver quem é quem Preferente, viado, só por respirar, grata a Deus e amém Se olha fechado, a gema no pulso Pena que minha voz não deu pra calar Preparo por um tempo o meu impulso Mas meu sonho não dá pra trancar Recebido de porta aberta em qualquer lugar E se não tiver aberta, nós vai com o pé na porta Deixa que simpatizem Quem cospa o fogo é só a cá Premise de tiktok, só a morte na porta Toca e toca, quem me ama me espera de braços abertos Quem me odeia não espera a minha volta Fazer espera o meu som, se é bom ou não O feedback da resposta Te conheço onde, band, SP sempre foi no love Quem aperta a minha mão sabe da missão E não é de hoje Setup, se é bico de sports a noite hoje Se a conta tá cheia, eu sou parça Fala alto no pódio ou não ouço Sempre fui posturado, mais chato, abusado É claro, nem sempre foi bom É fato pra ratos, sem passar pano, mano, sem perdão Se olha pra mim já vê, que é nosso pra vencer Canto e amenizo dores, as flores não tem mais Saber, mais um nablante pra esquecer Humildade prevalece Passa a passo trabalhando, deixando os perreco pra trás Quem é de verdade vai prevalecer Parte do meu plano é ver meus mano vencer Sua minha parte, não tem quem nos pare Derrota a vida anota ao redor de nós Plantamos, regamos, trampamos É hora de correr, nós não paramos de correr Setup passou veloz Sobe o futuro